bom gente seja muito bem-vindo ao canal Júnior Mesquina para você ver o rapazinho dos velhos se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí ele é o furo a barreira em outras regiões você deixa seu like né o famoso joinha para fortalecer o nosso trabalho aqui e ele é conhecido também em outras regiões como João Bobo né ele é uma espécie aí bem comum da nossa região e na minha região ele é conhecido como bico de latão diga para mim nos comentários como se chama essa espécie outra espécie bem comum da nossa região é a casaca de couro que já sempre sai nos nossos vídeos uma ave aí que se alimenta de fruta né e principalmente de sementes como você vê ela aqui no nosso comedor né eu creio que seja o casal elas costumam estar andando em grupo gente ou em bando em dois indivíduos né as outras espécies por conta que tá terminando o período reprodutivo a outra ave que veio aí né aí depois de sair um ano veio a outra né veja né se alimentando aí dos grãos né como eu falei anteriormente gente é sai um e entra outro né nossos comedor a gente colocou em vários lugares vários pontos aqui na nossa propriedade né para ajudar as espécies nativas né e a casaca de couro é uma delas é uma árvore aí que a gente já trouxe ninho filhote trouxe uma reportagem bem completa sobre essa espécie aí que pode se alimentar até de pequenas cobras e falando em comedor olha só gente quem veio participar do comedor né é o nosso trabalho aqui né a gente colocar as frutas não só vem passarinho né vem também abelhas e você vê aí o lindo pica-pau verde barrado e a gente também falando em uma casaca de couro a gente trouxe filhote dessa espécie ou vinho né como é o ninho dele tem aí no canal na playlist outra espécie bem comum que tem em toda a região né aqui da nossa propriedade é o baitvi né é a ave mais comum do Brasil sempre a gente tá falando aqui a gente também trouxe aí vários tipos de baitvi esse aqui é o mais comum deles tudo tudinho né e é uma ave também que tem uma variedade de alimentação podendo ser até carnívor eles atacam morcegos e pequenos roedores mas gosta principalmente de frutas se você não sabia isso do baitvi né se você já sabia deixa pra mim nos comentários outra ave comum da nossa região essa esse pássaro aqui conhecido popularmente como papa lagarta né ele tá vocalizando né soltando o canto para demonstrar seu território é uma ave aqui bem diferenciado aqui na nossa região pois ele só aparece no período é reprodutivo dele né que ocorre no período das chuvas já estamos no fim da área chuvosa como você vê ele aqui nesses meio galhos secos não é fácil uma essa espécie pois ele só fica nesse seu ambiente né é meio galhos e como você vê ele é um parente do anum né disse que é parente do cuco né uma ave aí que não é da típica da nossa região veja ele aí né seu principal alimento são insetos né como mano é mago e é sua principal alimentação ou lagartas ou casulo né de borboletas outro também que não dispensa né inseto é o caneleiro de chapéu preto aqui eu creio que seja um jovem ou uma fêmea a gente já trouxe também vídeo do caneleiro ele vocalizando né ele tava aí olhando aí né bem atento aí é as espécies bem comum que a gente tá trazendo nesse vídeo aqui da nossa região da mata da caatinga cearense né já agradeço você que tá inscrito no nosso canal diga para mim se você já viu esse tipo de passarinho né o caneleiro de chapéu preto e diga para mim também qual é seu estado né de onde você tá assistindo nossos vídeos eu agradeço todos vocês né da região aí do Pernambuco Bahia o Nordeste inteiro né o Brasil inteiro aliás né São Paulo você deixa seu like né para o nosso trabalho aqui é o sem aço o famoso azulão de fruta né conhecido aqui na minha região mas os especialista fala que é o sem aço cinzento né ou sem aço azul né tem região conhecido você vê que ele tava ali solitário daqui a pouco já veio o casal né se alimentar no nosso comedor como a gente sempre tá falando a gente tem comedor né em vários lugares da nossa propriedade eu lhe convido você que não tá inscrito se inscreva no nosso canal ative o sininho né as notificações né engraçado com como o outro fica de vigia e deixa o famoso joinha